E ainda sobre o Goiás como mandante, outro detalhe, o time só sofreu com um gol, vem chegando o Goiás. Apodinho, velocidade, tocou pra trás, Nicolas, ajeitou, driblou, Vinícius! Gol, gol, gol! O do Goiás! Vinícius! Vinícius, camisa 7! Jogada bem construída, aproveitou a velocidade, a melhor característica do Apodinho, toque de primeira, Nicolas, não foi fominha, assistência açucarada pra Vinícius, camisa 7, empurrar pro fundo do gol, aquele chute chapado, aquela chapada no canto oposto do goleiro, a vantagem que já era boa, fica ainda melhor! O Goiás venceu a primeira por 1 a 0, e agora aos 29 minutos do primeiro tempo, já abre o placar no jogo de volta na Zerrinha com o Vinícius! Gol para o Goiás, 0 para o Anápolis, agora Vitor Monteiro. Foi do Igor Matheus, rebote do Palácios, boa abertura feita na esquerda pro Sander, cruzamento, toque! Gol, 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 gol! Gol! O do Goiás! Bruno Melo! Zagueiro, artilheiro desse duelo da sâmara final, fez gol em Anápolis, tá fazendo gol na Zerrinha, vivendo um grande momento com a camisa do time Esmeraldino, e que cruzamento no Sander! Testaço pro fundo no gol do Bruno Melo, sem chance pro Ellerson, o Goiás coloca cada vez mais a mão na classificação, vai chegando próximo da disputa na grande final contra o Dragão! Segundo gol do Esmeraldino, gol do Bruno Melo, 2 para o Goiás, 0 para o Anápolis! Vira bem o jogo para Diego Gonçalves, levando pro fundo, marcado pelo Davi, cortou, pra dentro, pé esquerdo, bateu! Gol, gol, gol! Gol do Goiás! Diego Gonçalves, camisa 11! E aí, torcedor Esmeraldino, pode levantar a hashtag, nunca critiquei, Diego Gonçalves, jogada individual pela direita, faz o terceiro gol do Goiás na Zerrinha, fruto de um contra-ataque, na puxada rápida, acelerada, de Nicolas, tapa pela direita pra Diego Gonçalves, no mano a mano ele corta pra dentro e ó, a canhota também vale! Pro fundo no gol, não deu pro Ellerson, 3 a 0 para o Goiás, e o gol foi do Diego Gonçalves, Felipe Rolim! No lado que não tem mais o Tiburso, mas o Luiz Carlos Vink tinha que abrir mão do lateral zagueiro pra tentar...